Galera da Flágeral, eu estou aqui com o Clebinho, nosso lateral direito do Sub-20, que esse ano é o último ano dele na base e ano que vem, se Deus quiser, ele vai estar no profissional e eu espero que disputando posição, porque ele tem talento para isso. Clebinho, eu queria te perguntar o seguinte, essas batidas de bola, de faltas, tanto falta para gol, como falta lateral, escanteio, você treina exaustivamente isso no Ninho do Urubu? Sim, boa tarde a todos, treinamos, até porque isso faz parte do nosso treinamento, tanto para a gente treinar defensivamente, quanto ofensivamente, tanto como bola parada. Isso, bola parada, os laterais são muito cobrados com isso, tanto lateral direito quanto esquerdo, mas eu, em relação a isso, eu treino muito, tanto quanto eu estou no profissional, tanto quanto eu estou na base, mas isso requer muito treinamento, como eu disse, e isso é muito bom para os laterais, acertar um cruzamento, uma abaixada de falta, um descanteio. Clebinho, outra coisa, você se sente preparado para subir, porque esse ano é o último da base. E, como eu estou te dizendo, como eu te falei anteriormente, a torcida pede muito nos comentários que você tenha chance no time de cima e tenha chance e consequência de jogos, não botar meio tempo ou um jogo e tirar. Você se sente em condições de disputar posição no profissional, respeitando, evidentemente, seus companheiros? Claro, respeito muito o Pará quanto o Rodinei, são meus parceiros, tanto dentro quanto fora de campo. E essa experiência que eu venho adquirindo, tanto aqui no Sub-20, é muito bom, até porque é para dar rodagem e ritmo de jogo. Eu fiquei um bom tempo lá no profissional, só treinando, 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 me sendo relacionado para os jogos, e eu pedi para descer para jogar para adquirir ritmo de jogo. Isso é bom para mim, ficar parado, isso não vai ser bom. Mas hoje eu me sinto preparado, sim, para assumir o lateral do Flamengo. E isso requer muito tempo, até porque não adianta entrar agora, fazer uma partida aqui, outra ali, você tem que dar sequência, isso é muito bom. Agora uma opinião minha, Clebinho. Eu entendo que o Campeonato Estadual deve ser um laboratório para muitos jogadores do Flamengo, da base, que não vão poder mais atuar no Sub-20, porque vão estourar a idade. Você entende da mesma maneira que pode ser uma oportunidade, como no início da temporada, que subiu o Gabriel Batista, o Pepe e o Lucas Silva, jogaram duas ou três partidas no profissional. Você acha que seria um bom teste para nós? Seria, até porque para dar ritmo de jogo para a gente, isso é muito bom. Nenhum jogador quer estar parado, nenhum jogador quer estar só treinando, todos nós queremos jogar. E isso nós sentimos falta, se a gente ficar muito tempo parado. E esse carioca pode servir também de muito aprendizado para a gente, de adquirir muita experiência. E pode ser bom, pode ser não, mas é muito bom para a gente adquirir muita experiência nisso. Abraço, nação Rombro Negra. Tamo junto, Flágeral. Tchau. 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 Tchau.